Música Estamos de volta e agora você vai ver que produtores de leite de todo o norte do Paraná contam com um importante serviço, o Centro de Excelência em Tecnologia do Leite da Universidade Estadual de Londrina que cuida da qualidade do produto para a tranquilidade do consumidor e da cadeia produtiva. Pois é, Rose, e o local vai ser até ampliado para melhorar o atendimento e o serviço prestado. Vejam só. Desde que foi fundado há cerca de 20 anos, o Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Universidade de Londrina funciona num espaço bem reduzido. Aqui são analisadas amostras de leite e derivados de toda a região de Londrina. O laboratório atende cerca de 500 produtores e mais de 30 laticínios. A gente faz análise da qualidade do leite, desde acidez, fraudes com neutralizantes, conservantes. Além da contaminação, a gente vê a eficiência da pasteurização também, se alcançou a temperatura adequada através das análises. E para melhorar o atendimento, daqui a pouco mais de um mês, todas as análises vão ser feitas no novo prédio. Vai oferecer uma maior confiabilidade na realização das análises que a gente faz e também uma maior segurança para as pessoas que realizam as análises. Se os laticínios estão preparados e a gente os ajuda a se preparar para a produção desse leite, a população em geral acaba ganhando porque recebe o leite da mesma, de qualidade equivalente, vamos dizer assim. Dos produtores é cobrado apenas o preço de custo. Seu Valdeir, que tem um laticínio, sempre manda amostras para o laboratório da UEL. Ele produz leite tipo A, que exige mais cuidados e é considerado mais saudável por ter um nível baixo de contaminação. A contagem bacteriana do leite tipo A é bem menor do que os limites da norma 51, que hoje é exigido para os outros leites. Para você conseguir atingir esses limites de contagem bacteriana, então isso exige um cuidado maior com os animais, produtos de limpeza, higiene dos equipamentos, então o manejo com os animais é muito mais rigoroso do que para quem não é produtor de leite. As 70 vacas leiteiras da propriedade produzem juntas mil litros de leite por dia. São duas ordenhas, de manhã e à tarde, tudo mecanizado, sem contato manual. Os cuidados, principalmente com a higiene, refletem na qualidade final do produto, que é analisado no próprio laticínio e no laboratório da universidade. É um laboratório neutro, ele não vai me defender e muito mais vai me criticar, ele vai fazer realmente aquilo que realmente é. Está próximo aqui, fácil de você levar as amostras, quer dizer, não só para mim, como para todos os produtores daqui da região. É de excelência esse laboratório. Nós precisávamos realmente de um laboratório de alimento dessa forma. Olha, o telefone do Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Universidade Estadual de Londrina é 43-3371-4708. O local funciona em horário comercial de segunda a domingo. Você pode ligar lá. O Brasil ainda é 42-3383. O Brasil ainda não vai me defender.